A sala foi demasiado pequena para acolher reformados e pensionistas vindos de todo o país para mostrar que estão contra as medidas inscritas no Orçamento de Estado. Os reformados estão a ser altamente prejudicados pelas medidas tomadas porque parece que se esqueceram que nós andámos uma vida inteira a pagar, a descontar para a nossa reforma e agora fomos puramente despoiados. Descontei 44 anos e agora sem me perguntarem nada eu sinto-me mensalmente, diariamente, completamente roubada nos meus direitos. Com um descontentamento generalizado e comum a todas estas pessoas de vários quadrantes políticos e ideológicos juntas pela defesa dos seus direitos, o objetivo reiterado não é avançar para a formação de um partido mas utilizar antes outras formas de luta. Convidar as organizações e as associações e grupos de pensionistas a fazerem chegar aos deputados, todos os grupos, testemunhos pessoais inscritos, portanto, exercer uma pressão nesse sentido. Convidar os deputados a tomar a iniciativa de mandar para o Tribunal Constitucional para fiscalizar a possibilidade da lei. Desta primeira reunião em Coimbra do Pró-Movimento de Pensionistas e Reformados resulta desde logo uma prioridade avançar rapidamente com uma petição pública para dar entrada na Assembleia da República a tempo da votação do Orçamento de Estado.